E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News YT E o youtuber Christian Figueiredo, que atualmente tem mais de 5 milhões de inscritos e mais de 300 milhões de visualizações vai estrear um quadro no Fantástico aquele famoso programa na Globo que passa há milhares de anos e o nome do quadro é Me Conta Lá no Quarto e nele, jovens de 13 a 18 anos vão contar coisas que acontecem no dia a dia também dilemas pessoais e conflitos familiares e também o cara vai abordar diversos assuntos como bullying, profissão, família e problemas escolares e o quadro estreia nesse domingo lá no Fantástico E uma ótima notícia para quem é compositor aqui no Brasil e publica conteúdos no YouTube ou que outras pessoas pegam o seu conteúdo e utilizam aí no YouTube A partir dessa semana o YouTube mudou o sistema e agora compositores brasileiros vão poder receber dinheiro por suas composições, por suas produções que vão parar no YouTube Então se alguém utilizar algum conteúdo seu o Content ID do YouTube vai identificar esse conteúdo e vai te pagar Para quem não sabe o YouTube já pagou aí mais de 3 bilhões de dólares para a indústria da música no mundo inteiro Bom, se for o TechNewsYT eu fico por aqui Um grande abraço e até o próximo TechNews Um grande abraço e até o próximo Gabriel E aí 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 E aí